Malta do Norte, malta do Aço Nortenho, pois é, vou ir ter com vocês, para já, para começar, o link vai estar na descrição, que eu não sei bem os sítios e os pontos, que eu não sou daí, eu sou de longe, mas vou arrancar dia 17 para 18 de madrugada e vou estar às 8, de volta 8, 9 horas, num parque de estacionamento da Nossa Senhora do Salto, acho que é assim que se diz, que é mais ou menos a 30km do Porto, a filmar carros, já tenho agendado com um rapaz, filmar um Supra, o Supra dele e um Skyline, o homem ainda tem o RX7, estes dois é garantido que vou filmar e quem sabe ainda o RX7, mas, eu vou pedir à malta que queira filmar, apenas à malta que queira filmar, que vá ter comigo a esse parque logo de manhãzinha, depois, eu não vou conseguir filmar todos, óbvio, porque o espaço dos cartões de memória e as baterias, etc, não vai, não vai chegar, mas vou tentar filmar o maior número possível de carros e vou priorizar aqueles com mais jardas, Supra, Skylines, Onda Estorbo, essas coisas assim, eu tenho apalavrados um Skyline e um Supra e mais um ou outro, que não vou revelar todos já, não é? E não sei se eles vão aparecer, mas tenho aqui uns carritos já mais ou menos apalavrados. Depois, vou estar aí a filmar carros, das 8 até às tantas, tem a haver bateria, vou almoçar, volto para gravar, vou andar sempre aí, depois, às 21h30, 22h, vou para um parque de estacionamento em Leça da Palmeira, ali ao pé de uma zona industrial, mais uma vez, eu não conheço o sítio, vou deixar na descrição o link do evento que eu criei no Facebook e estão lá os pontos no Google Maps e as horas, que eu não sou daí, não sei, mas vou tentar reunir aí com a malta, aí que, 10h, 9h30, depois do jantar, e aí, não vou levar GoPros, não vou levar nada, é apenas convívio com a malta. Já falei com o Milton do Sobre Rodas, já falei com o PJSR, ou seja, já os convidei e deixo já aqui o convite, que eu não tenho o contato de todos, o convite a aparecerem todos, youtubers, sem ser youtubers, carros com aço, carros sem aço, protinetes, aviões, pá, é uma maneira de eu ir conviver com a malta do Norte e a malta que apoia o meu canal. Muitos de vocês me pedem, quando é que eu vou ao Norte, quando é que vens ao Norte, quando é que passas cá, vai ser agora. Consegui reunir o apoio da Auto Parts, os bacanos da Auto Parts, mais uma vez, estão-me a apoiar fortemente o meu canal, eles vão suportar as despesas da viagem e do hotel, vou num carro deles, vou com eles e o hotel também vai ser pago por eles, pá, não posso deixar de agradecer este apoio porque, de outra maneira, ir ao Norte, gastar 300 e tal, 400 euros, nesta altura, hotéis são caros, portagens é um roubo, gasol, é uma desgraça, almoços eu como bem, era muito difícil, infelizmente conto com o apoio deles, pá, é fundamental. Vou aí e vou estar com vocês todos, pá, pedia que, mais uma vez, de manhã apareçam lá carros com aço, carros que queiram filmar e eu vou tentar filmar o máximo de carros possível e à noite, pá, apareçam todos, bora lá encher aquele parque, não me façam ir ao Norte, beber café sozinho e depois não está lá ninguém, hein? Conto com vocês, peço que apareçam lá, cliquem embaixo no link do Facebook do evento, digam lá se vão, se vão, postem a foto do vosso carro, a máquina que vão levar, que eu quero saber isso tudo. Eu vou ainda tentar levar t-shirts destas aqui do, deixa a pessoa endireitar aqui o carro, senão a gente ainda deixa de vista, t-shirts destas assim do canal, vou tentar levar autoclantes para dar à malta, mas não sei se o rapaz da gráfica consegue, foi assim tudo de última hora, organizei assim à última da hora, mas vou tentar levar t-shirts e autoclantes, autoclantes com a certeza consigo, t-shirts é que não sei porque ele não tinha t-shirts para gravar os logotipos. Mas pronto, malta, vou ao Norte filmar Supras e Scalines e carros do Aço e vou estar com vocês todos. Espero que adiram, até lá, na descrição vai estar o evento, mais uma vez, cliquem, vai estar as minhas redes sociais, vai estar o e-mail se quiserem pedir estas t-shirts e autoclantes por encomenda é bastante mais fácil e até dia 18, é já para a próxima sexta-feira, o vídeo sai nesta sexta-feira, que é hoje, mas eu vou arrancar na outra sexta-feira de 17 para 18. Dia 18 é sábado, eu já vou estar aí, mas vou arrancar em princípio no dia 17 à noite pela madrugada, para estar aí pela fichinha, vai malta, fique bem, grande abraço e grande gás, me aguarde!